Olá, crianças! E aí, estão prontos para mais uma aula? Então, vamos lá! Olha só, crianças! Hoje nós vamos para a nossa colchila desenhar a mesma que nós trabalhamos ontem. Nós vamos trabalhar hoje de novo. Olha só! Desenhar na página 14, o 1 e o 4. Olha só! Crianças, nós vimos que o boneco coquete é um boneco típico do Japão. Hoje nós vamos conhecer um outro boneco. Vou ler para vocês qual é o boneco que nós vamos ver. Esse é um boneco matriósica. Ele é típico na Rússia. É um brinquedo conhecido porque são vários bonecos que ficam um dentro do outro. Ou seja, são vários bonecos que se encaixam e ele fica um dentro do outro. Olha só! Está vendo que legal? Tem o grande, o pequeno, o médio, o menorzinho e o bem pequenininho. Está vendo? Então, crianças, este boneco é típico na Rússia. Eles são feitos de madeira e com cores vibrantes. Hum, que legal, né? Vocês viram só que a tia apresentou para vocês alguns bonecos. Olha só! Mas será que está faltando alguma coisa aqui, não está? Isso mesmo! Está faltando um boneco aqui, que ele se encaixa um dentro do outro. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar o boneco que está aqui, que está faltando aqui. E depois que vocês fizerem isso, vocês vão projetar uma estampa colorida para uma matriósica. Olha só! Aqui, nesse espaço, vocês podem desenhar vários. Podem desenhar um grande, outro menorzinho, outro menorzinho, para um se encaixar dentro do outro. Lembrando que a estampa é você quem vai ganhar, tá bom? Então, é essa a nossa aula de hoje, crianças. Fiquem com Deus! A tia está aguardando a presença de vocês e aguardando o retorno, tá bom? Beijo e até amanhã!